E as mulheres vítimas de violência doméstica agora têm direito a um novo benefício. Elas poderão receber auxílio do governo para custear a moradia. A gente acompanha agora mais detalhes na reportagem do Emerson William. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que prevê o direito ao auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. A nova norma inclui este subsídio nas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O pagamento do benefício deve ser concedido por um juiz e só vale para a mulher que está fora de sua casa em situação de vulnerabilidade social e econômica. A lei foi sancionada no dia 15 de setembro, mas deve passar por alguns ajustes de texto no Congresso Nacional. Mesmo assim, a medida já está valendo. A nova lei pode ajudar as vítimas a denunciar os agressores. Muitas ainda têm medo quando pensam na vida financeira, como explica a delegada Letícia Moubis. O principal motivo é a manipulação psicológica que ela sofre por parte do agressor, que geralmente após um episódio de violência pede perdão, diz que vai mudar para que ela seja manipulada, fique com dó e não denuncie. Mas a gente pode destacar também que há muito fator financeiro, a dependência econômica, tanto da mulher quanto dos filhos. A situação financeira pesa muito também. Exatamente nessa questão da dependência econômica, muitas mulheres deixam de denunciar, principalmente aqui na nossa cidade, que nós temos a característica de ter muitas pessoas de fora, muitos migrantes, por não ter onde ir. Às vezes não tem família na cidade onde se abrigar e ficam com medo. Se eu denunciar para onde eu vou, eu tenho como voltar para a minha cidade, ou às vezes arrumou um emprego aqui em Três Lagoas, não quer sair daqui, mas não teria como alugar uma casa sozinha. Então vai ajudar nesse sentido, para que elas possam ter um auxílio estatal para se manter na cidade, porque essa lei é pelo prazo de até seis meses, até que se estabilize e possa começar uma nova vida longe do agressor. O valor do auxílio ainda não foi definido, mas ele deve durar no período de até seis meses. Outros estados já adotavam essa medida, como São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Mas agora ela deve ser aplicada a nível federal. A Delegacia da Mulher de Três Lagoas recebe todos os dias, em média, entre quatro e cinco denúncias de violências cometidas por parceiros conjugais, como ficantes, namorados e maridos. De janeiro a agosto deste ano, 816 boletins de ocorrências já foram registrados. Isso faz com que Três Lagoas esteja na terceira posição de cidades com o maior número de violências contra a mulher em Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande e Dourados. No ranking das violências mais cometidas estão ameaça, lesão corporal e as vias de fato, que são as agressões físicas que não deixam marca, como empurrões e puxões de cabelo, por exemplo. A delegada Letícia Mobis, titular da DAM, reforça os canais de denúncia para quem é vítima ou para quem quer denunciar caso de violência doméstica. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia anônima, que não seja um caso urgente, a gente recomenda usar o 180-180, é um canal para denúncias de violência contra a mulher, cai lá em Brasília, denúncia anônima e é encaminhada para nós. Agora, no caso de ser um caso urgente, a gente sempre recomenda que acione a Polícia Militar ou nos acione aqui na delegacia, para que a gente possa fazer a prisão em flagrante do agressor. A delegacia da mulher, ela trabalha de segunda a sexta-feira, no horário comercial, das 7h30 às 5h30 da tarde, não fecha para o almoço. Então, se for durante a semana, acionar a gente ou a Polícia Militar e nos finais de semana, a delegacia de plantão. O número da gente é 3521-9056. Nós ficamos na rua Oscar Guimarães, 1655, no bairro da Lapa.